Eu Duvido Eu Duvido Que Alguém Tenha Pensado Tanto, Tanto No Futuro Como Eu Pensei Eu Duvido Que Você Já Tenha Feito Alguma Coisa Pra Salvar O Que Resta De Nós Dois Eu Duvido Que Você Já Tenha Feito Alguma Coisa Ainda Hoje Não Deixando Pra Depois Chega O Melhor É Seguirmos Cada Um O Seu Caminho Chega O Melhor É Procurarmos Cada Um Outro Carinho Chega O Melhor É Procurarmos Chega O Melhor É Procurarmos O Melhor É Seguirmos Cada Um O Seu Caminho Chega O Melhor É Procurarmos Cada Um Outro Carinho Chega 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 Que Me Seu Caminho Chega O Melhor É Procurarmos A CIDADE NO BRASIL